Fala galera, estamos aqui direto de Ilhabela e hoje vai rolar o lançamento da nova GoPro Hero 13 e Hero. O Natal chegou mais cedo, hein? Meu Deus! Galera, olha que delícia! E chegamos na praia do Jabaquara. Uhul! Agora a gente está fazendo uma pequena trilha para fazer uma escalada e depois um rabo. Bora lá, um barqueirado. Eu tenho medo de altura e aventurando aí. Morrendo de medo, não vai! Uhul! Que virado! Valeu, GoPro! Gente, que experiência incrível! A vista lá de cima, tipo, é de tirar o fôlego, muito linda. Vamos lá! Tá bom, pelo menos ele falou que ele ia te pagar! Aeeeeee! Aeee! E ae! Música Já para aí pra deixar o like Se inscrever no canal Porque esse vídeo é muito épico Só porque a água tá gelada Eu vou... Só porque eu gosto do gelado E aí galera, agora a gente vai na cachoeira do Paquetá Vai ser irada, hein? Vamos lá! Música 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 Mano, experiência top, posso dizer que aqui o pessoal é família, o pessoal agrega mesmo E todos os dias tem uma novidade, todo dia você está se divertindo, curtindo e conhecendo um ao outro E está muito bacana Música Mano, eu estou abismada, eu acho que eu peguei uma paixão por essa lente Música 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 Música